E aí é o de ser fly aí da bertioga é é agora não é vamos ver se ele vai lá cara, baixa ele mais, já sai daqui mais baixo, já sai daqui baixinho, isso aí, vai até lá assim, é alto, pô, isso aí dá, tá aqui a altura, 1,80, meu Deus, cara, 1,90 que é assim, voo de passarinho, cara, isso é o trabalho, ele parece um barco de pesca, cara, é então, fica bacana, cara, levanta um pouquinho mais o gimbal aí, tenta não dar o coice aí, devagar, o gimbal não levanta não, não levanta? não, tá muito baixo ele pra levantar o gimbal, não, mas vai assim, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vou abaixar o gimbal, não baixa muito não, tu não pede o horizonte lá do, se ele for em Bertioga então, já, dá pra não bater na antena do barco aí, não, não gosto de voar baixo, e isso aqui tá balançando pode balançar, cara, não tem problema não, não pode se apavorar, cara, o dronezinho C-Fly, né, lá no Forte, vai mesmo daqui? sem pegar chuva, hein, é, os últimos voos aí, tudo na chuva, agora já não tem mais sol, né, não existe mais, acabou, né, tu sabe, né, tem que renovar aí, em 2022 não teve sol ainda aqui na ilha, cara, é o ia no Forte, né, por quê? tá chovendo? ele tá vendo umas pipocadas aqui na imagem, tu vira pra lá, aponta ele pra lá assim, certinho, é isso, garoto não tem pra ver ele daqui, cara o C-Fly tá, cara, tá 600, não tem nem 700 metros, já tá falhando não, ele não tá falhando, ele tá esse aí que tu falou que é melhor que o Cine é melhor, voou, né, cara, cara, ele tá na mochila aqui, cara, a cachoeira que eu te falei, aquela lá, ó, é, tava, tava muito, tava demais no dia que eu vim, cara, é, aí, tá quanto já, tá, 950 metros, tá lá no Forte já, ainda não? é, ele tá no Forte, agora é aquele momento que eu quero, né tu quer o quê? que eu quero virar ele aqui, né, devagarzinho pra ele filmar o Forte agora que é o momento tenso dele por quê? cara, tu já subiu, já tá 28 metros, cara cara, não dá pra voar aqui 1,80, né cara, eu voo a 1,10 então, beleza, mas eu, com o C-Fly não tenho condição muito alto, 28 metros, cara pelo menos, aí, aí tinha que tá pelo menos uns 12 metros isso aí é vou voar dentro de um canal aqui de e já foi k que foi, bateria? e meu Deus 1km de distância como é que é? destruidor de eFIM, destruidor de ser eFIMO forte agora que ele tá viajado pra cá Tá me dando enjoo de novo, cara Ai, que bagulho ruim ficar balançando aqui nesse negócio Não, tá dando enjoo, só tem os giros aí, cara Tá me dando... Pô, fica ali então, cara Mesma coisa, tu ficar ali Ó, forte Que C-Fly, né, cara Olha isso, cara Cara, apareceu na imagem de satélite, cara A altura disso Caramba, ai, meu Deus E a água tá preta, cara Será que é isso aqui que o pessoal reclama? Não, não desfaça, não é? Quem pudesse, não Vocês não sabem Se der na minha mão, eu faço, cara Meu Deus C-Fly não é pra Fimeiro, não, cara Não, nem pego drone ruim Nem pego porque... Tá louco Tu é doido, cara O voo vai ser isso Ir lá, bater e voltar E tentar passar aqui pro meio das canoas aqui, ó No meio das canoas? Olha, né, média altura, cara Baixa mais Nossa Sai daqui a 1,80, cara Tá a 7 lá Dá pra tu ficar Dá pra tu baixar mais uns 5 aí, cara É, dava, né? Por quê? É Perdeu o sinal de novo? Ah, não, agora voltou Meu Deus do céu Isso aí que é o destruidor de Fime? É, vamos ver se o teu voa aqui, né? Olha isso, cara Quase que eu entrei dentro da... Quase que eu entrei dentro da... Meu Deus É ruim demais, né, cara? Que drone, né, cara? Complicado, né? Esse drone é um drone pra voar altinho Esse é o C-Fly... Como é que é? É Fight 2? Fight 2, é É a luta É uma luta, cara Cara, tu roda demais o drone, cara Eu tô balançando aqui em cima desse flutuante E o drone rodando aí, cara Eu tô com vontade de... Chamar o Hugo É ruim negócio de balançar nesse flutuante Não, é ruim de rodando esse drone, cara Esse drone é incontrolável, cara Mas não era o bom? Olha lá, ele tá com a imagem travada Já deu o retorno do home de novo Interferência magnética É Capê 1 aqui Tem nada aqui, cara Aí tu vai ver Eu vou subir o fimão aqui, cara Não vai ter... Não vai ter história triste, cara É bom que ele vai pegar agora A imagem a 120 Vai ficar umas imagens bacanas, cara Já vai montando aí o teu aí Que o C-Fly aqui pra ele já... Já deu? Um vídeozinho de 5 minutos, cara Não dá mais Se for menos que 9 minutos, eu não posto Muito pequeno Ah, C-Fly puto Hoje não... Ele não representou, cara É, então... Deve ter alguma coisa aqui nesse lugar Cara, tira esse barulho horrível, cara Mas aí, cara Ele tem que voltar, olha ele voltando Cara, volta na mão, cara Tá 400 metros aqui, cara Posição Não vai pra isso Tem que ter... Tem que ter a pegada de pinça aí, cara De quê? Ah, a pegada de pinça Tá voltando por onde? Cara, eu vou botar agora ali pra perder o sinal lá na... Na onde? Reto, passando reto pelo canal aí, ó Tu tá indo, seguindo... Frente aqui Tô seguindo pelo canal aí, vou andar ali reto até... Esse é o C-Fly Ele vai seguir na lancha, ó Que embol ruim da porra Cara, é... Parece que tá de noite, cara A imagem desse drone aí, cara Ele tá com interferência magnética Que ele tá dizendo aqui Não, 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 tá ruim Ah, se fosse, tu voltava, cara Tu tá indo pra que lado? Pra lá, ó Pra lá? Ah, tá Lá tá só, ó Tá verde, ó Aponta o drone pra lá, cara Cuidado pra que não cair aí Pra ficar engraçado Vídeo cacetado, assim Legal, né, cara O agro de voar pra lá É Pera Aí agora ele já não vai mais Perdeu esse, não Pronto, acabou É, é o que dá, né É o que dá Esse drone é melhor que o filme É 500 metros pra um lado 500 metros pro outro Esse drone aí tem que melhorar muito Pra ficar ruim, cara O filme já é ruim Esse tem que melhorar muito Pra ficar ruim Meu Deus Tô da hora entrando em retorno de chuva Pipe, eu queria te propor Uma semana de DJI, cara É, eu vou ficar Vou ficar, cara Já esses drone aqui já deu Pra Tá me deixando estressado isso aqui É Desentoxicar, entendeu Tá chovando Eu não tenho esse problema não, cara Minha chuva é mosquito Mordendo minha cabeça Aqui Return to home mode is running Cara, que barulho chato, cara É, é chato mesmo Baixa esse segundo aí, cara Por favor Ele não obedece Não aceita cancelar o rei em TH Meu Deus Olha que ele tá aqui em cima, cara É, cara, é o que eu te falo É, tu também, cara Aqui é um lugar ruim, cara Não é Tem interferência Tu vai ver que eu vou ligar o meu X-8-ão E ele vai voar de boa, cara Não vai ter história triste Ele não cancela Não obedece Desespero Começou a bater no desespero Tu vai desligar, cara Ali é desligar, cara Ah, é Tem que ligar o controle, cara Cara, eu queria subir ele Pra mostrar o outro lado lá, cara Cara, tu não tá controlando mais Tu não consegue Parou de tudo Essa tela tá congelada, cara O aplicativo travou Olha ele aí Olha aqui em cima da gente Pior que ele vai controlar na água Não, não vai nada Vê se tu tá controlando ele Movimenta ele Tá? Tá, né? Tá ou não? Não Rapaz, ele vai vir na água, cara Não, ele não saiu da água O que é que esse aplicativo não tá funcionando? Vai, ele é um grono aqui, hein? Nada Ele tá aqui bem no meio, ó Ele voltou, ó Olha lá, ó Movimento aí, né? Olha lá Tá com ele no controle, pô? Agora sim, velho Mas não tá, ó Desespero, hein, cara? Troninho O coração quase saiu na boca agora, hein, cara? Pode, DJ, tá aí, boa com isso, cara Meu Deus Se nem pra pro lado, ele tá virado Tá ali na mão, acho que ele tá virado pra lá Desespero Pelo menos é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Desesperador Forte abraço Ui Return to home mode is running Return to home mode is running